Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer prova e qualquer concurso, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer dúvida, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida. Inteligência abençoada, que me faz passar em qualquer dúvida, eu te amo e sou uma pessoa grata por você na minha vida.